Fala galera, eu sou a Tati Golob, tô aqui com o Júlio Moraes que vai trazer Mais uma dica de Panturrilha, e aí? Vamos fazer uma variação? Tá Leg press, horizontal, ok? Só que a gente vai fazer de uma forma diferente, vamos fazer Unilateral, você entendeu? Pra evitar aquela Compensaçãozinha, sabe? Sei Tá, vamos fazer? Vamos, vamos Partiu? Foi, nós Júlio, nós mulheres Temos um certo receio de fazer panturrilha Por quê? Ah, vai crescer A panturrilha, vai ficar com o pernão Não sei, por que fazer a panturrilha? Não vai crescer? Então, na verdade Assim, isso Acaba sendo um mito, por quê? Pra panturrilha crescer Demora Muito, muito, muito Muito, 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 e se crescer não vai passar De dois centímetros? Dois centímetros? Não passa, por quê? Só pra você ter uma ideia Geralmente os meus alunos eu faço uma variação A cada cinco semanas E pra igualar, geralmente os alunos Eles tem, não sei, uma panturrilha maior que a outra E pra igualar isso, demora umas quinze semanas Quinze semanas Entendeu? Isso assim, milímetros, né? A diferença É, entendeu? Então, o que que acontece? O músculo da panturrilha, ele é importante sim trabalhar Porque é o nosso segundo coração Ele é responsável por bombear o sangue venoso De volta pro coração O que que é o sangue venoso? Que é rico em CO2 Ok Ok? E se você não trabalhar na panturrilha Usar muito salto Aumenta as chances de ter o quê? Varizes Ah, então bora fazer a panturrilha, gente Vamos lá, qual que é a variação então da panturrilha aqui na leg press? Então, nós vamos fazer agora a panturrilha unilateral Certo? Tá Então, começa com os dois pés aqui em cima Ok? O seu joelho não vai ficar em extensão total e nem flexão total Vou deixar aqui uma semiflexão, certo? Uhum Você vai empurrar a plataforma com os dois pés E vai colocar uma perna só aqui, ó Deixa o joelho em extensão, estende completamente E a outra perna vai ficar de descanso Tá Certo? Aí você vai descer Opa Estende o joelho Você vai descer aqui e subir Ok? Tá Entendi Vai fazer 12 repetições com essa perna Vamos fazer de conta que você fez as 12 repetições Vamos trocar Ajusta direitinho A outra perna descansa O joelho sempre em extensão Vai descer o máximo E subir o máximo E quais são os principais erros aqui na panturrilha? Os principais erros é o seguinte É a amplitude Fazer uma amplitude mais curta Com isso você diminui a ativação da panturrilha Tá Ok? Um outro erro muito comum é Você fazer força com essa perna de apoio também Ah, porque daí rouba o jogo aqui Exato Assim fica fácil É, viu? Entendi E sempre o joelho em extensão aqui Tá, ótimo Certo? Apoia a gente no banco e as duas mãos aí Ok Dúvidas? Não Só de quantas repetições eu tenho que fazer aqui? Boa O número de repetições vai de acordo com o nosso objetivo De oito a quinze repetições Vai depender muito do nosso objetivo Já que você quer ganhar massa mesmo Vamos fazer dez repetições Troca de perna E vamos pegar pesado Vai, bora Extente o joelho Um